Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer finalmente o vídeo mais pedido deste canal pra mostrar pra vocês o meu quarto. Sim, eu acho que vocês iam me matar se eu não fizesse logo esse tour. E aí eu vou mostrar pra vocês hoje cada detalhe do meu quarto, mostrar o meu cantinho, onde eu durmo, onde eu faço as minhas coisas da faculdade, onde eu gravo vídeo pra vocês e tudo mais. Então vem, vamos conhecer o meu quarto. Gente, vou abrir a porta. Essa daqui é a visão que a gente tem do meu quarto assim que a gente abre a porta, ó. Tá vendo? Dá pra ver já a cama, já do ver tapete, gato também. Ali fica o banheiro e é assim. Eu vou mostrar pra vocês um panorama de quando a gente entra, tá? Esse aqui, ó, é o meu guarda-roupa, tá vendo? E aí a gente entra e é assim. Vou mostrar o teto pra vocês, que é desses... sei lá o nome disso aqui. Aí aqui, o lado de cá não dá pra ver, né? Quando entra, que é essa parte. A cadeira geralmente fica mais assim mesmo. Tá vendo? Visão geral. Aqui é a sacada, o sol e aí eu leve o banheiro. Vamos voltando aqui, retornando. Eu vou mostrar pra vocês de assim, tá? Então vamos lá. Pra começar, aqui, quando a gente entra, a gente vira à esquerda, dá direto pra essa parte. Essa daqui é a minha escrivaninha barra penteadeira. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando essa escrivaninha pra vocês. Então eu mostrei pra vocês o que que tinha nela, abri as gavetas, mostrei tudo bem específico. Vou passar aqui e mostrar assim, tá? Como o quarto tem muita coisa, nada, eu vou mostrar específico, muito específico. Eu vou passando assim, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Aqui tem a minha TV, daí... E ali em cima tem o ar-condicionado, que pra ser sincera eu praticamente nunca uso, porque toda vez que eu uso o ar-condicionado eu acordo doente no outro dia. Então aqui tá o ar, aqui tá a TV, e vamos pra essa parte aqui. Aqui é a parte que eu uso como penteadeira mesmo, tem uma tomada ali no cantinho que é bem útil aqui quando eu tô trabalhando. Esse daqui, gente, é um gaveteiro que eu mandei fazer. A escrivaninha que eu comprei é só isso daqui, tá vendo, ó? Tanto que dá pra separar, eu nem juntei as duas. Quando eu comprei a escrivaninha foi só ela, eu comprei ela num site na internet mesmo. É muito comum, muito fácil de encontrar, é só pesquisar a escrivaninha, duas gavetas, que ela é uma das primeiras que aparece. E o gaveteiro eu mandei fazer, porque ele tinha que encaixar aqui certinho, não tirar a tomada, porque eu uso muito essa tomada, e tem uma quantidade legal de gavetas. Então vamos lá. Como eu vou fazer depois um tour pra vocês por todas as minhas maquiagens, eu vou mostrar detalhadamente. Hoje eu vou mostrar só mais passando assim. Aqui fica o espelho. Hello! Esse aqui tem luz, tá vendo? Ele é muito bom, eu gosto bastante desse espelho. Eu comprei ele na Utilaser, tá? Aqui tem esse potinho, que na verdade é uma caneca de gato, tá vendo? Tem todos os meus pincéis, eu não tenho muitos. Essas duas esponjinhas eu não gosto de guardar esponja dentro da gaveta, porque a gente sabe que elas têm que ficar em lugar arejado, assim, inclusive as duas, né, como vocês podem perceber, necessitando de lavar. Eu preciso comprar mais um potinho desse aqui, ó, pra deixar as duas aqui em cima. Aqui ficam os meus batons, eu não tenho muitos também. E aí são estes daqui. Aqui, gente, são as gavetas. São quatro gavetas. Essa primeira gaveta aqui eu guardo mais maquiagem pele, digamos assim, preparação de pele. Então aqui tem muita base, aqui tem pós, aqui tem blush, contorno, aqui tem preparação de pele, então tem primer, fixador. Aqui é mais bagunçadinho, aqui tem rímel, brilhador, aqui tem coisinhas de lápis, lápis pra sobrancelha. Aqui é onde eu não sei onde pôr. E aqui são esponjinhas e utensílios, sabe, de maquiagem, espelhinho e essas coisas. Aqui ficam as paletas que eu tenho, que também vocês podem perceber que não são muitas também. Eu tenho algumas. Não uso muito. Aqui não é pra ter nada. Deixa eu ver. Não tem nada. Um dia eu usarei. Eu nem sei o que é isso, é aquelas chavinhas. E aí conforme foi enchendo de maquiagem, eu vou passando pra aquela gaveta. Deixei uma vazia. Aqui é minha mesa, então. Pra começar, tem o meu mural de visualizações. Eu coloco essas coisinhas em rosas, são coisas que eu quero concluir. Tem foto, tem várias coisas. Eu gosto da mesa mais clean, não gosto dela com muita coisa. Aqui tem um copo pra água, que eu deixo o copo. Aqui tem uma garrafinha d'água. Às vezes eu encho quando eu tô ficando muito tempo aqui. Aqui tem um álcool líquido, 70. Depois que começou a pandemia eu comprei. Comprei alguma coisa nova. Ou quando eu chego eu quero limpar as coisas, eu uso ele. Tem esse gatinho. E tem esse pote, que é o meu pote pra guardar moeda, que eu preciso trocar. Uh, gente. Tanto nota pequena quanto moeda. Gente, olha isso. Ele tá muito lotado, eu preciso ir trocar. Eu sempre tô guardando moeda aqui. E o bichinho tá bem cheio. Meu planner, que fica aqui. Meu notebook também tá aqui. Eu não gosto de deixar ele fechado, gente. Porque os meus gatos passeiam aqui em cima. Então eu tenho medo de quando eles pisam de quebrar a tela. Então eu deixo assim. Porque daí no máximo eles digitam alguma coisa. Meu estojo, que também fica aqui. Essas duas caixinhas que eu ganhei de presente, gente. Não sei onde eles compraram. Mas são duas caixas que eu deixo aqui em cima. E eu vou jogando tudo com tetralhinha, assim, sabe? De papelaria que a gente tem. Que não tem muito lugar específico. Essas duas gavetas. Tem o meu lixinho ali embaixo. Aqui, gente. Ficam mais assim, coisas... Sei lá. Tem pastas aqui. Isso aqui não era pra estar aqui. Esses dias eu usei. Porque tinha uma calça com muito pelo. Já acabou, já. Aqui tem uma bolsa com cabos e essas coisinhas. Se vocês quiserem saber detalhadamente cada coisinha, tem um vídeo só pra isso aqui no canal. Eu vou deixar na descrição, tá? Essa outra gaveta. Todos eu tenho alguns. Aqui tem um grampeador. Outra praxinha. E aqui tem vários cadernos. Esses aqui eu uso alguns pra algumas coisas. E outros são limpos. E eu deixo aqui, caso um dia eu queira usar. A minha cadeira, que vocês me perguntam demais de onde é esta cadeira, eu comprei no Mercado Livre. E o nome dela é Cadeira Presidente Worker, sei lá o que, branca. Se vocês pesquisarem, gente, ela vende em vários sites. Vários sites. Essa é a primeira parte aqui do quarto, tá bom? Aqui fica a minha estante de livros. Que eu tenho que ir bem pra trás pra conseguir mostrar ela inteira. Já tem um tour, gente, pela minha estante no canal também. Tem alguns livros novos. Depois eu faço um tour atualizado pra vocês. Mas é essa daqui, tá vendo? Ela fica do lado da mesa. E ela é assim. Vou mostrar mais perto pra vocês. Aqui em cima tem esse globo. Um dia, quando eu tiver uma casa, eu vou deixar ele num lugar bem chamativo, que eu acho ele lindo. Ele eu comprei na Imaginarium e ele acende. Ele fica muito bonito. Aqui tem mais um monte de enfeitinhos. Tem uma coruja, uma lhama. Aqui tem umas caixas. Aqui dentro eu deixo o marcador. Enfim. Aqui livros, 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 livros. Esse gatinho eu ganhei quando era criança. Acho que eu tinha menos de 5 anos. E olha que belezinha. Essa aqui é a segunda parte. Apresentando a Júlia pra vocês sem alguns fios de cabelo. Coitada. Eu amo essa boneca. Minha mãe me deu quando eu era pequenininha. E eu acho ela linda. É minha bonequinha de pano. E ela tá aqui. Livros, 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 livros. Esse daqui, gente. Hello. É o espelho que eu gravo o look do dia pra vocês. Olha só onde já tá. Esse fica aqui no canto. Eu quero muito comprar um espelho bem grandão. Tem alguns que são maiores. E aqui cabe, tá vendo? Aqui mais ou menos. Então eu quero um que seja assim. E que seja mais alto também. Porque, né? Eu tenho mais de 1,70m. Então eu fico meio pitititica aqui. Ele fica aqui no cantinho. E é onde eu gravo o look da semana pra vocês. Entramos. Esse é o lado de cá. Que eu já mostrei pra vocês. E aí tem a sacada. Não para de passar carro. Um minuto. Não para de passar moto. Um segundo na frente da minha casa. Ó. Caminhão. Aqui é assim, gente. Aqui é muito movimentado. E aqui tem a cortina. Essas grades aqui. Olha lá o caminhão. Por causa do sol. E por causa do bob. A gente tem medo deles pularem. Então, na verdade, não é grade, né? Tem essa tela aqui. Que eu acho horrorosa, mas necessário. Tem a minha cama. Que é essa daqui. Vou falar um pouquinho disso aqui que vocês vão pedir. Esses negocinhos aqui que eu coloquei. Vou falar da tinta, gente. Que vocês perguntam. O meu quarto quase inteiro é pintado de branco. Então, ó. O teto é inteiro branco. Só esse pedacinho aqui da sanca. Tá vendo esse detalhezinho aqui? É cinza. Mas o resto é inteirinho branco. Meu quarto objetivo sempre foi esse. Ser branco com cinza. Que são as minhas cores pra decoração. Eu só acho que são as mais bonitas. A única parede que é cinza é essa daqui. Me perguntam demais, gente. De onde que é essa tinta cinza? A única coisa que eu sei é que ela é da Souvenir, gente. Dentre os cinzas da Souvenir, dá uma procurada. Eles têm muitas opções. Mas aí, qualquer coisa, ó. Tira a print aí da tela e você leva na loja. E pede pra eles a cor mais próxima disso aqui. Eu não tenho costume de anotar nome de tinta, né? As próximas coisas que eu fizer, eu anoto pra vocês. Mas é assim, tá vendo? O divide cinza do branco. Essa é a única parede pintada de cinza. E o resto é tudo branco. Só o aqui, faz parte da decoração também, comprei na Tokstok. Essa daqui é a minha mesinha de cabeceira. Bem delicada, nada demais. Vamos lá, gente. Eu não gosto de deixar muita coisa aqui na minha mesinha de cabeceira. Porque eu gosto que ela seja clean pra eu ir colocando celular, carregador e todas as coisinhas assim. Então, pra ser sincera, gente, no dia a dia, tipo, no geral, a decoração era pra ser assim. Só essas duas coisinhas aqui, bonitinho e delicado. Mas não adianta, no dia a dia fica cheio de coisa. Assim que fica, tá vendo? Tadinho do sol, gente. Tá dormindo. Aqui tem esse negocinho que eu ganhei da minha mãe de aniversário no passado. Que é um difusor de ambientes. É a coisa mais linda. E tem um cachorrinho. Eu acho lindo. Eu não sei como não foi quebrado isso aqui ainda. Esse potinho, gente, tinha um gatinho. Derrubou no chão e quebrou. Aí o meu gatinho se foi. Ficou só o pratinho. E aqui eu coloco o anel, gente. Toda vez que eu vou dormir ou que eu vou tomar banho, eu coloco tudo aqui em cima. Aqui tá o meu iPad. Ah, e também deixo meu fone aqui. Aqui tá o meu iPad. Geralmente fica aqui também. Meu celular. Que vai estar na minha mão, provavelmente. E o meu Kindle. Que também fica aqui. Faz tanto tempo, gente, que eu não leio um pouco antes de dormir. Eu tenho que acabar meu TCC, mas tudo bem. E essa garrafa d'água da Taboé, que eu comprei porque eu queria tomar dois litros de água todo dia. E aí eu comprei essa coisa imensa. Eu vou bebendo e é isso. As gavetas. Pra começar, tem essa gaveta aqui, que é a gaveta que eu deixo as coisas que eu mais uso. Então primeiro tem essa bolsinha aqui, que eu deixo remédio e coisinhas que eu uso, assim, que eu posso acordar à noite e vai precisar, sabe? Então deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem coisa pra limpar óculos, porque o meu é anticoncepcional. Falar nisso, tem que tomar. Xuxinha pra cabelo. Tem balinha. Tem mais xuxinha, ó. Aí tem um espelhinho. Tem pano pra limpar o óculos. Tem um rinossoro, também conhecido como minha razão de viver. O que mais? E essas coisinhas, gente. Eu deixo tudo nessa bolsinha aqui. E aí, porque assim, à noite, às vezes, eu quero alguma coisa que eu não consigo fechar. Vai ter que ficar assim. Às vezes, à noite, eu quero alguma dessas coisas, então eu já pego aqui. Aqui tem o meu passaporte. Não era pra estar aqui, mas tá. Meu passaporte. Também fica aqui, cantinho. Aqui tem essa necessaire, que eu ganhei de brinde na Sephora. E nela eu deixo todas as coisas de cabo e tudo mais. Deixa eu tentar abrir pra vocês. Tem muita coisa, ó. Tem cabinho de celular. Tem fone de ouvido antigo. Tem powerbank. Tem mais cabos. Tem cabo do Kindle. Todas essas coisas, gente. Eu não gosto de deixar balançado. Então, fica aqui. Controles. Controle do ar-condicionado. Controle da TV. Aqui tem uma toalhinha, que a minha mãe me deu quando eu era pequenininha, gente. Olha que belezinha. Era de quando eu era criança. Eu tenho ela até hoje. E ela fica aqui, bonitinha, no meu quarto. Eu gosto de deixar ela aqui. Aqui temos aqueles tapa-olho pra dormir, porque, como vocês puderam notar, aqui é bem iluminado. Então, às vezes, eu preciso. E esse troço, que é uma luva pra você pentear gato. E aí, tira todo o pelinho deles. Próxima. Segunda gaveta. Aqui. Essa daqui. Tem esse trocinho aqui, que eu botei esse negócio de chá. Não sei porque eu coloquei isso aqui. Aqui tem um cortador de unha pra gato também. Ele embaixo tem umas cartinhas, essas coisas. Aqui, gente, ficam os cartões do canal. Eu não sei se vocês conseguem ver. Não sei se vocês já viram também o cartão do canal. Ó, tá vendo? E aí, eu deixo ele aqui. O cartão fica aqui. Depois eu arrumo isso. Aqui é a minha caixa de capinha pra celular, pulseira do relógio. E tá pra vocês, ó. Aqui ficam todas as minhas capinhas, pulseira de relógio e essas coisas desse tipo, sabe? Pro meu celular. Ficam todas aqui, ó. Nesta gaveta, nesta caixinha. Última gaveta. Cheia de tralha. Cheia de coisa mesmo. Tem esse negócio, que é pra respirar melhor. Esqueci o nome. Tem uma maquininha de cartão de crédito da época que eu tinha loja. Tem umas necessárias... Sei lá como fala em plural. Estras que ficam aqui, ó. Tudo isso aqui é extra, tá vendo? É o que mais tem, na verdade. E eu deixo aqui pra caso algum dia eu tenha alguma coisa pra organizar que eu vou precisar disso. Aqui tem esse negócio de vinho que eu ganhei. Eu deixo aqui. Aqui tem mais cartões. E mais um negocinho que também não tem utilidade. Vamos pro lado de cá. Que também não tem muita coisa. Mas tem essas prateleirinhas aqui. Eu ganhei, gente. Não sei o site em que elas foram compradas, tá? Tem essas duas aqui assim. E tem mais essas duas aqui. Tá bom? Vou mostrar pra vocês os itens de decoração que tem aqui em cima. Eu gosto bem delicado. Não gosto de nada muito chamativo. Tem um vasinho com esse cacto de mentirinha. Eu acho lindo. Eu queria um tom de verde aqui. Então eu coloquei. Tem essa caneca aqui de lhama que eu sou apaixonada. Eu amo caneca, gente. Amo muito. Inclusive eu quero quando eu tiver meu próprio cantinho. Aqui tem uma lhama que foi debilitada também. Eu tenho um problema com esses potinhos, como vocês podem perceber. Porque eu tenho gatos. Aqui tem a minha plaquinha de comemoração de um ano de canal. Que me deram de presente também. Eu deixo ela aqui. Tem a minha assinatura. Eu tava indo pro canal. 15 de agosto de 2020. Quando a gente completou um ano. E o YouTube. Esse daqui, gente, era meu sapatinho de quando eu era bebê. Minha mãe guardou esse sapatinho. Eu era bebezinha e eu usava, gente. Olha que coisa fofa. Cabe na minha mão, gente. Olha que belezinha. Era meu sapatinho. Era bebê. Mas olha, eu deixo o parzinho aqui. Isso aqui eu vou guardar até morrer. Então assim, meu chuchuzinho. Eu acho bonitinho deixar ele aqui em cima. Aqui do lado de cá. Vou passar pro outro lado. Tem esse unicórnio que na verdade é um cofrinho. Mas eu não tenho coragem de usar ele como cofrinho. Porque eu tenho medo disso aqui quebrar e cair em cima da minha cabeça. Já acho ele chamativo o bastante pra ficar sozinho, sem outras coisas e tudo mais. Aqui tem um porta-retrato. Que era pra ter uma foto minha, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, do gato, qualquer coisa. Mas eu não troquei até hoje. Tá ótimo, gente. São lindos. Esse porta-retrato é a coisa mais linda. Comprei em pedreira. Esse aqui também eu comprei em pedreira. O que mais que comprei em pedreira? Muitas coisas, né, gente? Eu moro perto e lá tem muita coisa. Vazinho, outro cactuzinho falso. Aqui, ó, dá pra prender, sabe? É pra ficar assim, ó. Mas vai aqui mesmo. E tem esse troço de chá que tem um monte de pincel que eu não uso. E eu acho a caixinha bonitinha. Então eu deixo aqui. Não tem muito o que falar da minha cama. E eu comprei essa cabeceira depois. Todo mundo me pergunta de onde é essa cabeceira. Eu comprei. E o nome dela, gente, no Mercado Livre é Cabeceira Dunas Veludo. A minha, gente, é esse tom meio bege, eu diria. Eu acho que é um tom bege, na verdade. E ela chama Cabeceira Dunas porque ela tem essa duninha aqui. Ela é bem bonita. Deixa eu mostrar mais perto pra vocês. O tecido dela é aveludado. E tem esses furinhos aqui. Eu acho a coisa mais linda. Eu não prendi ela na parede. Deixei solta porque a gente não quis furar a parede. A cama não tem muito o que mostrar pra vocês. Essa coxa aqui eu comprei na minha cidade. Não tem nome de site nem nada do tipo. Tem essas almofadas. Mas eu sempre troco. A minha bolsa que eu deixo aqui em cima. Aí vamos pra o canto de cá. O guarda-roupa e o banheiro eu vou mostrar pra vocês na parte 2 desse vídeo. Porque o vídeo vai ficar muito longo. Eu já tô vendo aqui o que eu vou vendo. Já tá com mais de 30 minutos gravados. Até eu mostrar o banheiro inteiro e o guarda-roupa vai ficar muita coisa. Eu ia comprar um tapete cinza. Mas eu lembrei que eu já tinha comprado a cabeceira dessa cor. E aí eu falei. Não, acho que vai ficar mais bonito. Um tom um pouquinho mais delicado. Sujo como vocês podem observar. Eu mando lavar isso aqui direto. Mas eu tenho dois gatos, né gente. Então é impossível manter limpo. E como, né. Ele tá bem na passada aqui. Todo mundo que entra no meu quarto vai. E pisa no bichinho. Eu brigo, mas não adianta. E é isso, gente. Essa é a parte 1 do quarto, tá. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o meu armário, tá. Ele fica dia 5. Meu banheiro é este daqui. E aí no dia eu mostro pra vocês, tá bom. Aguardem então o próximo vídeo. Logo, logo sai, tá bom. Sem brigar comigo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.